Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu criei uma conta nova e nós vamos tentar pegar o Vegeta Super Saiyajin com ela. Eu consegui juntar 4.800 cristais fazendo aqui o modo história. Eu cheguei aqui no livro 2, no capítulo 9, eu joguei direto. Os únicos personagens que eu tenho são os personagens iniciais. Eu fiz upgrade com o Charlotte até o level 2.000 pra pegar aqui 300 cristais. Se você deixar ele no level 3.000 e full soulbush, você pega mais recompensas. O que eu vou tentar fazer nesse vídeo vale até o dia 27 de outubro de 2019. É quando o banner do Vegeta Super Saiyajin vai embora, tá? Se você estiver vendo esse vídeo depois, pode ser que o Vegeta não esteja mais no jogo. Por que eu quero fazer isso? A chance de pegar o Vegeta é muito baixa. 0.250% fazendo uma consecutive sum. Nós vamos fazer 5 consecutivos sum. Nós vamos ter aquela chance pra tentar pegá-lo nessas 5 tentativas. E no final nós vamos juntar 5 fragmentos com o ticket de sparking garantido. Onde a chance de pegá-lo aumenta um pouquinho. Passa a ser 5%. É uma conta inicial e pra você que for começar a jogar agora, vale a pena fazer o que eu vou fazer aqui, tá? Vamos lá, vamos pra nossa primeira consecutiva. Beleza, começamos aí com o cenário vermelho. 3 naves, faltou a transformação. Essas consecutivas não garantem um sparking pra gente, tá? Apenas aí o fragmento com o ticket, tipo o vermelho. Vamos, Kakaroto, força! Aí, é a primeira consecutiva que eu faço na conta. Achei que eu não fosse pegar o sparking. Veio de primeira. Gotenki Super Saiyajin 3. E eu acho que vai ser o único sparking dessa Samu. Android 18 Extreme. Dois Goku. Olha, veio dois sparkings. Não acredito! Vocês estão vendo isso, senhoras e senhores. Nós pegamos o vedito de primeira, senhoras e senhores. Pena que eu não estou gravando com a câmera pra vocês verem a minha reação. Mas nós pegamos o vedito numa conta nova na primeira consecutiva. Eu não acredito nisso. Olha isso! Essa sim é uma conta de sorte. Além disso, nós pegamos o Gotenki Super Saiyajin. Outro sparking. Gohan Super Saiyajin com transformação. Eu não acredito nisso. Três sparkings, senhoras e senhores. Eu não acredito! Vocês do grupo do WhatsApp, se vocês quiserem compartilhar esse vídeo. Pra turma de vocês verem essa Samu. Olha isso! Olha isso! Conseguimos o vedito Super Saiyajin. Gotenki Super Saiyajin 3. E o Gohan Super Saiyajin com transformação. Se você começou uma conta agora e conseguiu pegar o vedito assim de primeira. Pare! Não precisa mais investir no banner. Fique fazendo aqui ó. Samu diárias. Beleza? E guarde os seus cristais pros banners futuros. Você fez a conta. Pegou o vedito Super Saiyajin. Vem aqui em outros, tá? Vem aqui ó. Em Data Transfer Settings. E vincula a sua conta ao Gmail ou ao Facebook, tá? Vincula a sua conta pra você não perder caso você precise formatar o seu celular. Até mesmo pelo Twitter, se você quiser. Não há necessidade de eu continuar fazendo o Samu. Pegamos aqui o personagem que eu queria, né? Que é o vedito, é o principal. É o que eu sugiro vocês a fazerem começar o jogo agora. Colocando aí o vedito na conta de vocês. Ele é o personagem mais forte do jogo. E depois se você quiser vir aqui nesse banner ó. E tentar pegar o Gohan. Vamos fazer isso? Vamos gastar uma... Mil cristais aqui? Vamos tentar pegá-lo? Ele é um excelente personagem. O Bojack também. Como é uma conta nova, vai fazer download pra tudo. Então, esse download aí não significa que nós vamos pegar uma Sparking. Cinco naves com um Namekusei inteira. Beleza. Aquela primeira animação nem foi uma animação muito boa pra um Sparking, né? Ainda mais no nível do vedito. Pra quem tem contas há mais tempo. Geralmente vem ou Bardock ou Trunks junto com o Vedita. O Trunks Super Saiyajin 2. Vem um Sparking por Fake Out. Muito bom. Pegamos Ultimate Gohan. Beleza. Tá ótimo. Dois! Dois Fake Out. Goku Super Saiyajin. Esse Fake Out foi Trollagem. Beleza. Android 16. Goku Hero. Vedita. Bom, pegamos o Neo. Achei que já tinha terminado no Neo. Bom, agora sim. Acabou. Pegamos dois Sparkings. Tá? Ultimate Gohan eu gosto dele. Seria melhor se fosse o novo Gohan com transformação em Super Saiyajin. Bom, pessoal. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Conseguimos o Vedito. Eu desejo a você boa sorte pra conseguir o seu. Caso você não consiga na sua primeira tentativa. Desinstala o jogo. Reinstala. Você já ganha mil cristais de primeira do jogo. Você pode já gastar esses mil cristais no banner. E quem sabe você dá essa sorte de pegá-lo de primeira. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos. E salve!